E aí, como é que é pessoal? Daqui você vai, angolano na gringa, David Pontes PJ, aqui na Rússia, Moscou, Praça Vermelha. Estamos aqui com novos estudantes que acabaram de chegar na Rússia e estamos a aproveitar a paisagem, estamos aqui na Praça Vermelha, passeando um pouquinho. A casa do Presidente Putin é bem aqui atrás. Então é isso aí pessoal, está muito fácil vir para a Rússia. Se você é angolano, brasileiro, moçambicano e gostaria de vir para a Rússia estudar, seja por bolsa de estudo ou por contrato, está muito fácil vir estudar na Rússia. Todas as informações a respeito do contrato, como vir estudar na Rússia, vou deixar na descrição, escrevam no WhatsApp, está muito simples. Para angolano custa apenas 3 milhões de kwanza, já vai incluir o visto de um ano, alojamento durante seis meses, seguro de saúde, está muito fácil vir para a Rússia e muito barato. São apenas 3 milhões de kwanza, são 3 mil euros ou 3 mil e 200 dólares. Vamos falar agora com novos estudantes que acabaram de chegar aqui na Rússia, mas claro, temos um que já é ervido, vamos saber quem é. Nosso mestre está aqui bem de trás, está de trás do mestre. Está aqui. Esse é o mestre, como podem ver, o mestre Bela na Gringa, acredito que vocês já conhecem ele. Quem tem acompanhado o canal, já conhece o mestre Bela na Gringa, o nosso mestre de judô que tem batido aqui alguns pessoais. Então, mestre, como é que é? Como é que está a possibilidade? Estás a gostar aqui da Praça Vermelha, Rússia? É, 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 já, é, já, um hábito, o Tair aqui, já é tua casa, né? Já é tua casa, então, mestre, quanto tempo estás aqui na Rússia? Já daqui a um ano e dois meses. Já daqui a um ano e dois meses. O mestre está a gostar? O mestre está a gostar? Com certeza. E em um ano e dois meses, já conheceu alguma amiga, uma russa? Só para saber, só por curiosidade, né? Não vou traduzir o que ele disse, mas ele disse que vai conhecer algumas pessoas. Então, o mestre também veio aqui na Rússia, um intermédio de mim, ele me contactou e mostrou o desejo dele de vir para a Rússia estudar. E claro, fizemos aqueles procedimentos que eu acabei de lhe falar há pouco tempo. Então, se você quer ser também assim como mestre, vir para a Rússia estudar, não esquece, todas as informações estão na descrição. Então, mestre, muito obrigado, aproveita aqui a Praça Vermelha na Rússia, vamos falar aqui com os outros estudantes. Temos aqui, ó, esse é meu irmão, esse é o Mokasuly, que chegaram ontem, são novos estudantes, mostra aí. São todos novos estudantes, chegaram ontem aqui na Rússia. O que é que tens a dizer? Já estão aqui praticamente há dois dias, um dia, né? Um dia, dois dias? Já faz dois dias ainda agora. E, ó, já faz dois dias que eles estão aqui, não está frio ainda, né? É, papai, eles que vieram de Angola agora, acho que não está frio. Complicado, mano, está frio mesmo. A mão está sempre no bolso, ainda não está frio. Ainda não está frio, só está um pouquinho, para os russos ainda está calor. E, ó, para os russos está calor. Mas, o que é que tens achado dessas estadias, esses dois dias aqui na Rússia, tens gostado? Aconselharias angolanas a vir para você estudar? É, papai, aconselho muito, né? Porque está sendo algo muito diferente daquilo que eu estou acostumado. E, para quem gosta de novas experiências, como eu, aconselho o pastor. E, ó, é isso. Quando nós estávamos a vir aqui, tinha umas russas, estavam te olhar, estavam rir. É o que então? Te pediram foto agora aí, para fazer foto, por favor, faz essa foto conosco o quê? Ex-famosos aqui ou o quê? Ex-famosos, é, porque lembra que hoje nós estávamos para trocar olhares com alguma coisa, sabe? Acho que depois tem alguma coisa. O gajo está afiado. Então, capaz de chegar, parabéns. Seja bem-vindo à Rússia, irmão. Força aí. Temos aqui a Pátia Shakira. Essa é a Shakira. Ela não conseguiu falar de português, porque eu vou tentar lhe forçar para falar de português. Desculpa, ela é de português. Não, ela é da Pan, ela é da Pan. Não, ela é da Pan, ela é da Pan, ela é da Pan, ela é português. Então, a Shakira também está saindo há dois dias, né? Exatamente. Bem, a Shakira veio por contrato. Aquela forma que eu acabei de falar, custa apenas 3 milhões, né? O pai dele apertou um pouquinho os bolsos, né? Mandou aquelas... Mandou... Sabe bem como é que é, né? E prefiro, nesse caso, enviar a filha dele aqui na Rússia. Então, como é que está a ser esses dois dias, né? Bem, aqui na Rússia, está frio, estás a gostar, é diferente de Angola? O que é que está se sentindo? É verdade. É uma coisa muito novidade. Mas, até a pele está mudada. A pele dele já mudou, né? O skin care quer tentar resultar. Tipo, tem mais sentido fazer skin care aqui na Rússia do que Angola. Exatamente. Tipo, o processo facilita, né? O environment aqui facilita fazer skin care. Então, é isso aí, pessoal. Para você que também quer vir aqui na Rússia fazer skin care, né? É só deixar aí. Tem todas as informações aí na descrição. Mande mensagem no WhatsApp. E venham aqui. Custa apenas 3 milhões de Kwanzaa. São 3 mil euros. 3 mil e 200 dólares. Está barato vir para hoje. E temos aqui o Inácio. Poliglota. Mano, não sei. Acredito que já conheço o Inácio. Ele é um menino muito esforçado. Que fala 8 línguas. E não só. Para aprender mais outros idiomas. Até mandarim o gajo come. Poxa. Esse gajo é rabugento. Há tantos idiomas assim. Mas diz aí Inácio. A mim está saindo há 2 dias. Estou aqui. Estou aqui. Estás a gostar da estadia aqui na Rússia. Não sei o que. Ou que então? Como é que está tudo bem? Está suco. Está suco? Quando tu veja o teu lábio está a brilhar. Vou te beijar. Já aqui numa russa ou o que? Não. Isso aqui ainda não. Ainda não? Também não vai acontecer. Não. O Inácio é casado. Ele é Angola. Também vai vir aqui. Então, Inácio é casado. Não quer nada de russa, né? Não. Nada de russa. Ele é sério. Mas eu estou aqui para escutar. Então, como é que estás a gostar da estadia aqui na Rússia? Está frio? Não está frio, né? A mão não está no bolso. Apenas 2 dias mais. Está super. Eu acho que ainda assim está frio. Estou aqui fora. Muitas pausas, né? E... A alegria só aqui. É top. É top. É só para avisar o pessoal. Você não entende mais os tipos de colar. Olha mais alto. Eu entendo mesmo bem. Eu quero avisar o pessoal. A moça entende aqui. É só o colar nas nossas redes. Estão ouvindo muita gente lá na banda. A fulgada. O CX. Estão escutando aqui. É. 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 Já ouvi várias vezes. Estão no meu mundo. É. Nós estávamos aqui. Chegaram pessoas. Até negros, né? Tipo... Nos viram. Chegaram até nós. Olá. São de onde? Chegam a falar francês. O Inácio como é rabujante. Chegou já lá no francês. Bem afiado. Chegou. Então basicamente isso. Estamos aqui com os estudantes que acabaram de chegar. Na Rússia. Estamos no Krasny Kloster. Na Praça Vermelha. Vamos passear um pouquinho aqui. Vamos comer. E é isso aí. Não se esqueçam. Está muito fácil vir para a Rússia. Quem quiser vir para a Rússia. Basta deixar uma mensagem no WhatsApp. No e-mail. E é isso aí. Então. Tomestre. Vem aqui. Vem que vamos terminar. Fechar o vídeo. Angola no City. Hey. Tchau. Tchau.